Olá, gente! Nós somos as Garotinhas de Ouro e com imenso prazer estaremos participando este ano da segunda edição dos Gigantes do Acordeon. O evento acontecerá dia 19 de outubro, numa quarta-feira, a partir das 20h, no Clube Tradição. É isso aí, minha gente! Com imenso prazer estaremos dividindo o palco com Adelar Bertucci, Daniel Raque, Chico Brasil, Gerson Douglas, entre outros ícones do Acordeon. Nós esperamos você para essa super noite de espetáculos. Até lá!